O que é o julgamento de Daniel? Os livros foram investigados. Daniel fala de um tempo de angústia. O que é esse tempo de angústia? Quando cessar a obra intercessória de Cristo e Espírito de Deus for retirado da terra, então todos os poderes das trevas que estiveram retidos descerão com indescritível fúria sobre o mundo. Haverá uma cena de tal conflito que ninguém poderá descrever. Só Deus nos libertará. Aliás, o verso 2 fala da ressurreição que acompanhará a libertação final dos filhos e filhas de Deus. Uma ressurreição especial precede o segundo advento de Cristo. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo se levantarão nessa hora. Além disso, os que contemplaram com zombaria a crucifixão de Cristo e os que mais violentamente se opuseram ao povo de Deus serão levantados de seus túmulos para ver o cumprimento da promessa divina e o triunfo da verdade de Deus. Eu quero enfatizar o tema da ressurreição. Primeiro ponto. A Bíblia é clara em dizer que haverá ressurreição. Número dois. A ressurreição é precedida por um julgamento. É por isso que alguns ressuscitarão para novamente morrer para sempre e outros ressuscitarão para a vida eterna. Terceiro aspecto. Haverá dois grupos de pessoas ressuscitadas. As que com alegria infinita receberão o dom da vida eterna e as que com pesar e vergonha terríveis receberão a morte eterna. Você talvez possa se perguntar Mas que Deus é esse que mata as pessoas e as elimina para sempre? Não, amigos. Deus não matará as pessoas e nem as eliminará para sempre. Elas é que escolheram esse fim. Deus não quer a morte de ninguém. E muito menos a morte eterna. Mas quem escolher viver longe do Pai nesta terra não se sentirá à vontade em passar a eternidade com Ele. Por isso, amigos, hoje, agora, é o momento certo para uma entrega total a Deus. A nossa entrega de hoje pode garantir a nossa felicidade futura. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por terminarmos hoje a leitura do livro de Daniel. Obrigado pela esperança da ressurreição. Queremos estar preparados em Cristo para um dia recebermos das Suas mãos a vida eterna. Oramos e já agradecemos. Oramos e já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.